Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, é impossível explicar as declarações de Jesus sobre si mesmo no sentido futuro, como Messias apenas do futuro, o Filho do Homem que, segundo as expectativas, viria do céu num dia futuro. Sem negar que esse aspecto futuro do reino permanece como centro do conteúdo do Evangelho, não se pode fugir do fato de que nos Evangelhos a revelação messiânica de Jesus é uma realidade presente. Jesus, o único Messias, ele traz o reino nele, ele mesmo é o reino. Nesse sentido, quando a gente se volta para os Evangelhos, a gente aprende que não somente Jesus foi proclamado Messias na transfiguração, lembra? Na transfiguração, Deus diz, esse é o meu amado, esse é o meu escolhido, títulos claramente messiânicos. Mas Jesus também foi revestido pelo Espírito Santo e investido com plena autoridade divina. Diante de Jesus, então, estamos não apenas daquele que inaugurou o reino, mas daquele que é o próprio reino. Meus irmãos e irmãs, aqui a gente tem que sonar o nosso coração. Nós respondemos esse Jesus com arrependimento e fé? Nós temos respondido, não ao Jesus que os homens dizem que ele é, mas ao Jesus testemunhado pela Escritura com fé e arrependimento? Se assim temos feito, nós não apenas estamos diante do rei do reino, mas nós já estamos no reino, já provamos as bênçãos do reino, ainda que esperemos a consumação do reino quando esse Messias voltar em glória. Esse Messias, que é o amado, escolhido de Deus, foi revestido do poder do Espírito Santo e tem a total autoridade na terra e nos céus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto